Música Salve galera, tranquilo? Silken trazendo pra vocês mais um vídeo Manos, hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo pra falar do World Truck Driving Simulator Quando que tá vindo a próxima atualização, o que vai vir na próxima atualização Então eu vou responder as dúvidas de todos vocês aí que me enviaram Lá na página de skins do Facebook, demorou? Então vamos lá galera, vamos começar falando então da parte da oficina do World Truck Driving Simulator Quando que vai vir a oficina, já foi confirmado, o que que tá acontecendo Por que essa demora da oficina, por que a demora da atualização Então galera, é simples, o primeiro fator que deve ter impactado também na Dynamic Games Como impactou em várias outras empresas, deve ser essa situação que a gente tá vivendo no momento e tal Pode ser que eles não tão mais trabalhando muito junto, fazendo muita reunião presencial Que querendo ou não, muda muito Então isso pode ser que afetou um pouco aí o desempenho do projeto, demorou? Primeira questão pode ser isso A segunda questão pode ser que a gente não sabe o que que eles tão querendo fazer nessa oficina Se eles vão fazer o sistema de trocar roda, colocar roda de alumínio e tal Pra gente não precisar mais do sistema de skin da roda, né? Pra tá colocando uma roda de alumínio A gente não sabe isso, a gente não sabe se eles tão colocando novos modelos de lanterna Aí tem que modelar lanterna por lanterna A gente não sabe o que que eles tão fazendo nessa oficina A gente só sabe que ultimamente, depois do que anunciaram aí o Grand Truck Simulator 2 Mais com força O World Truck Driving Simulator tá trabalhando bem forte A equipe da Dynamic Games tá trabalhando bem forte pra não ficar pra trás, né? Nesse quesito Então tipo, a gente sabe que a gente vai ter uma boa de uma oficina A gente só não sabe quando vai ser esse sistema de oficina, demorou? Mas que vai ser top e vai, mano Eu não tenho nem sombra de dúvida que vai ser muito top esse sistema de oficina Agora a próxima dúvida de vocês é sobre o multiplayer Eu já fiz um vídeo pra falar sobre isso Mas eu vou tá falando um pouquinho agora com vocês de novo E mais umas questões atualizadas que eu acabei descobrindo Então vamos lá, galera O multiplayer, como o Emerson disse na live de um rapaz aí que eu não sei o nome dele É que o sistema de multiplayer já tá sendo testado Já foi testado offline, né? Já foi feito um teste fechado desse multiplayer Eles tão fazendo os ajustes Mas antes deles lançarem esse sistema multiplayer Eles pretendem terminar todas as cidades E a maioria dos caminhões Porque caminhão nunca acaba, né, galera? Querendo ou não, às vezes eu lanço um modelo de caminhão novo Aí eles vão, quer colocar no jogo e tal Então tipo assim Mas eles disseram que eles querem colocar várias cidades, né? Terminar praticamente as cidades E colocar o máximo de número de caminhões possíveis no jogo Pra então lançar o sistema multiplayer E creio que na faixa de aí uns... Um ano, um ano e meio Provavelmente a gente já tenha o multiplayer Ou até menos, galera Tudo vai depender aí se eles vão tá aumentando a equipe em home office Se eles vão tá trabalhando mais lentamente em home office, entendeu? Então tudo isso é uma questão de tempo também pra gente tá descobrindo Mas é na faixa de um ano, um ano e meio aí A gente tá estimando aí E os outros youtubers que eu andei conversando sobre esse sistema multiplayer Demorou, galera? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se gostaram, deixa o like de vocês Se inscrevam no canal que isso me ajuda muito E ative o sininho de notificações Lembrando, segunda-feira começa a nossa série de GTA V Vida de Caminhoneiro, galera Uma série que tá ficando muito top mesmo Vocês vão gostar demais Então é nóis, galera Espero que vocês tenham gostado Novamente, se gostaram, deixa o like Ative o sininho de notificações Se inscrevam no canal Tamo junto, é nóis Valeu, falou E fui!